Uma palavra, o senador, meu amigo, meu irmão, senador Marcos Rogério, do estado de Rondônia, que vai fazer o uso da palavra nessa segunda-feira, dia 20 de novembro. Muito obrigado. Senhor presidente, nobre senador Eduardo Girão, a quem cumprimento pela condução dos trabalhos dessa casa, saudar todos que nos visitam nesta sessão de segunda-feira. Senhor presidente, não é só o conceito de democracia, a liberdade de expressão num governo de esquerda também é relativizada. Vejam só o que fez a presidente do Partido dos Trabalhadores, partido do presidente Lula. Presidente do PT instiga militância contra a jornalista do Estadão. Glaise Hoffman compartilhou matéria com acusações falsas a respeito do processo de produção das reportagens sobre a Dama do Tráfico. Essa publicação reverberou entre membros do governo, incluindo o ministro Flávio Dino, entre outros políticos de esquerda e influenciadores digitais. Felipe Neto, por exemplo, um conhecido influencer de esquerda, chegou a usar uma foto da editora executiva de política do Estadão, jornalista Andresa Matais, dando início a uma onda de ataques pessoais contra a jornalista. Esse é o modus operandi do PT. É vil, é baixo, é nojento. E tudo isso porque o Estadão ousou publicar reportagens sobre a visita da Dama do Tráfico, a mulher do Tio Patinhas, ao Ministério da Justiça, inclusive com passagens pagas pelo Ministério de Direitos Humanos. Mas isso é um absurdo. Um jornal denunciar o fato de alguém que representa o crime organizado ser recebido em agendas na pasta da Justiça e Segurança Pública, isso é um absurdo. Afinal, nada mais normal. Política e combate ao crime organizado não tem. Política de combate ao narcotráfico também não tem. Mas a agenda com a Dama do Tráfico, ah, essa sim, tem no Ministério da Justiça. Mas, e daí? Por que o jornal questionar, senador Jorge Seife? O problema não está em receber a Dama do Tráfico no Ministério da Justiça? O problema está no fato do jornal O Estadão, da jornalista, questionar tal conduta. Aí está o problema. É um verdadeiro escárnio. A defesa da democracia no governo Lula só funciona no discurso, só funciona na teoria. Na prática, o que vemos aqui é a perseguição de jornalistas, veículos de comunicação, é coação de pessoas que publicam denúncias ou conteúdos contrários ao governo. Essa é a realidade. Dura realidade, triste realidade. No início de 2023, logo após eleito, o governo Lula iniciou uma perseguição imoral ao grupo Jovem Pan. A verba de publicidade do canal simplesmente desapareceu. Nos meses seguintes, houve uma escalada de censura, inclusive com pedido de cassação da licença da emissora da Jovem Pan, com base numa falsa acusação de desinformação e disseminação de conteúdos que eles chamam de conteúdos antidemocráticos. O professor e jornalista Pavinato também sofreu com isso. Perseguição. Foi inclusive denunciado junto à Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, órgão da AGU. Está lá dentro da AGU. Um espaço cala-boca, um espaço de controle, um espaço de censura, criado pelo governo do PT. Governo que diz defender a democracia. Uma instância para atacar os adversários, calar opiniões contrárias. O jornalista Alexandre Garcia, uma das figuras mais respeitadas da imprensa brasileira, reconhecido e respeitado no Brasil e fora do Brasil, também Alexandre Garcia, sofreu os reveses dessa máquina, de destruição de reputações, de perseguição, de ataques. Também é perseguido por esse governo. Ninguém pode falar nada que desagrada a máquina, nada que desagrada o governo, que a máquina do Estado parte para cima. É implacável. E eu pergunto, isso é democracia? Isso é liberdade de imprensa? Isso é liberdade de expressão? É claro que não. Mas esse é o modelo de democracia que a esquerda defende. Esse é o modelo de democracia que o PT e seus aliados defendem. Tem muitos outros jornalistas perseguidos. Eu podia citar aqui, tem até exilados por aí. Agora, mais uma vez, Glaze, Dino, Felipe Neto e tantos outros espalham desinformação. Porque é isso que fizeram. Quando Glaze usa conteúdo para atacar a jornalista, está usando material de desinformação, manipulado. Serão enquadrados e punidos pela política de controle da mídia do governo do PT? Eu quero saber, alguém poderia me dar essa informação? Será que serão enquadrados e punidos pelo órgão de perseguição e controle do PT? Ah, certamente vão dizer que não foi bem assim. Não era bem isso. Não foi o que quiseram dizer. Na verdade, foram induzidos em alguma coisa. Certamente já tem algo pronto dentro do bolso, né? Para poder... É a mesma coisa da história da dama do tráfico, né? Quando apareceu o escândalo, e aí o problema é do jornal que denuncia, e não o fato de receberem no Ministério da Justiça, já tinha lá uma desculpa pronta. Não sabíamos de nada. Ela veio acompanhada de uma ex-deputada, então nós não tínhamos como controlar. Agora imagine você, se o Ministério da Justiça e Segurança Pública não controla quem acessa lá, não sabe? Aí fica difícil, né? Ou não controlam justamente aquilo que não querem controlar? Para ter a narrativa pronta quando alguém questiona? Essa porta dos fundos é complicada. Mas vamos em frente. Pergunto. Não custa perguntar, senador Jorge Seif. Será que Gleisi, a dama de ferro do PT, será enquadrada por desinformação pelo órgão de controle da mídia? O Ministério da Verdade do PT? Vai ela ser enquadrada? Vai Flávio Dino? Vai Felipe Neto e os demais que espalharam desinformação? Bom, quem sabe daqui a pouco a gente não se surpreenda. Cabe ao jornal Estadão processar mesmo? Vi hoje a matéria que deve processar e tem que processar mesmo. Mas eu me permita sugerir aqui a quem cuida da área jurídica do jornal Estadão? Manda lá para o órgão de controle de conteúdos da AGU, esse órgão de defesa da democracia, manda lá também uma queixa, uma denúncia, para ver como é que vai agir em relação os companheiros e as companheiras do PT. Vejam o que vão fazer. Olha, o método da esquerda é esse. Quando não concorda com as críticas, parte para ataques baixos, ataca, agride, intimida e tenta silenciar. E tenta silenciar. Esse é o método da esquerda. Só no Brasil, não. No Brasil e fora dele. É o método. Não é uma coisa impensada. É um modelo pensado, arquitetado, articulado, inclusive com a narrativa para fora. Para fora, nós temos que defender a democracia. O nosso discurso é a defesa da democracia. Mas dentro, persegue, maltrata, maltratam, censuram. E o lamentável, porque não é no jogo, dentro das quatro linhas. Porque se alguém discorda do que o jornal publicou, vai debater. Publicou outra matéria. Manda lá, olha, eu quero... A versão que nós temos é essa daqui. Se não colocou, entra na justiça, pede lei de resposta. Dentro das quatro linhas da Constituição. Dentro do devido processo legal. Agora, aí não. Agora, o problema, senador Eduardo Girão, meu caro presidente, é quando você tem alguém que está sentado na cadeira, tem o poder de mando, tem o bastão da autoridade, e usa das estruturas do Estado para perseguir, para maltratar, para intimidar, para calar, para constranger. Aí é complicado. E é justamente isso que está acontecendo. Estão usando o aparato do Estado justamente para isso, numa tentativa de silenciar as vozes contrárias ao governo e as suas pautas mais malucas e nefastas que todos nós acompanhamos. O presidente eleito da Argentina, Javier Milley, a quem aproveito para parabenizá-lo por sua eleição, ele chegou a denunciar essa sanha da esquerda brasileira de perseguir adversários e veículos de imprensa. Ele chegou a se referir ao governo brasileiro como um regime que não está de acordo com os ideais de liberdade, incluindo censura à liberdade de imprensa e perseguição política à oposição. Milley está certo. Milley está certo. Mas a luz no fim do túnel é a própria vitória de Milley na Argentina. Apesar de todos os esforços contrários da esquerda, inclusive da esquerda brasileira. Javier Milley venceu. E venceu bem. Um banho de votos na esquerda argentina e um banho também na esquerda brasileira, que foram lá fazer campanha. Inclusive mandando estruturas daqui. Dinheiro do Brasil, ei! Dinheiro do Brasil! Sendo retirados daqui para poder financiar lá. Todo respeito ao povo argentino, que merece realmente um governo decente, um governo que cuide das pessoas, que cuide da economia. Eu vi uma frase, um dia eu vi uma frase do presidente Lula na campanha, o presidente Lula disse o seguinte, uma frase, não, se o mercado está gostando do Bolsonaro, nós temos que fazer tudo diferente, porque nós não temos nada a ver com esse governo. agora veja, hoje eu vi na Bolsa de Nova York os ativos da Argentina, da petroleira e outras coisas mais, tudo subindo, tudo subindo, tudo subindo, valorizando. O povo argentino está passando necessidade. E dos supermercados não tem, não tem, assim, aquela, o Brasil viveu isso num tempo passado, aquela loucura, corrida ao supermercado, porque o preço que estava no dia, no dia seguinte, você já não saberia mais como que estaria. Lá eles estão vivendo isso. E hoje, hoje amanhecem no país respirando esperança. O desafio de Javier Millet é fácil, é simples? Não, não é não. É um desafio grande. O país está quebrado. O país está numa situação difícil. Mas a eleição dele demonstra que esse discurso ultrapassado da esquerda está por um fio. O povo já não aguenta mais essa politicagem, esse jogo rasteiro que ao fim e ao cabo só sacrificam os menos favorecidos. Ô senador, 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 senador Girão, só rapidamente, eu sei que o senador Nelsinho também está pedindo ali uma palavra, mas é rapidamente, senador Marco Rogério, primeiro, lhe cumprimentar pelo seu pronunciamento, forte, verdadeiro, contundente, e manifestar minha solidariedade também à jornalista, não apenas ao veículo estadão, estado de São Paulo, veículo tradicional da mídia brasileira, o senhor é jornalista também, assim como a senhora Andressa, que é a jornalista que fez o furo jornalista da dama do tráfico, sim. Sobre essa questão do presidente eleito, Milley, agora novo presidente da Argentina, com todo respeito a quem pensa diferente, nós tivemos um estelionato eleitoral no Brasil, no último pleito, onde o TSE proibia de se falar certas coisas do então candidato Lula, que ele era ligado a, tinha amizade com Daniel Ortega, que tinha amizade com Maduro, que era a favor do aborto, que ele é, ele está mostrando isso, mas não se podia dizer. o processo eleitoral da Argentina foi um primor, e a gente tem que tirar o chapéu, não é? Então, para os brasileiros, além do estelionato eleitoral que nós vivemos aqui, fica a vergonha, olha só o que eu vou falar, de ver o presidente Lula se miscuir na eleição da Argentina, enviando equipe, enviando equipe para tentar repetir o que houve no Brasil, não respeitando a soberania do povo argentino, tudo em nome da difusão das ideias populistas que dominam Lula e o PT. E o senhor sabe quem foi que ele mandou para lá, para a Argentina? um conhecido nosso da CPI da pandemia, o Edinho do PT, prefeito de Araraquara, aquela história dos 300 respiradores, do consórcio Nordeste, superfaturado, o que o Edinho do PT tem a ver com isso, Araraquara nem do Nordeste é, mas ia receber uma parte disso, tanto é que ficou evidenciado esse escândalo todo. Então, senhor presidente, para finalizar, meu querido senador Nelsinho, é triste ver a nota do presidente Lula também ontem após o resultado. Ele sequer citou o Milley. Ou seja, mostra um governo voltado para revanche ainda, voltado para picuinha, para uma vingança, não falar o nome do cara que foi eleito porque ele vai precisar dialogar. Então, é aquela jogo de firula que é para inglês ver. Parabéns pelo seu pronunciamento. Muito obrigado, senador Girão, pela boa parte que a vossa excelência me concede. Eu peço que seja incorporado ao meu pronunciamento. Senador Nelsinho, pela parte, a vossa excelência está... Apenas pela ordem, se permitir, a mesa e vossa excelência que está na tribuna, mas o motivo... Nesse caso é uma parte. É, o motivo se justifica. Nós estamos recebendo a visita do nosso colega, senador francês, Olivier Cadic, que veio conhecer o Parlamento Brasileiro, o Senado da República, tem várias agendas internacionais, acompanhada da conselheira da França na circunscrição da América do Sul, que é a doutora Ana Fábia Ferraz Martins. Então, para nós, é uma satisfação muito grande recebê-los aqui no nosso país, em especial no Senado da República. Está feito o registro. Sr. Presidente, eu vou concluir o meu pronunciamento no dia de hoje dizendo que não tem evidência maior de ataque à democracia do que a censura. tem parlamentares impedidos de usar redes sociais, tem jornalista preso, tem jornalista exilado. É um momento triste na história do nosso país. A censura tende a restringir a variedade de vozes e perspectivas que podem ser ouvidas na sociedade. Isso cria um ambiente em que apenas as opiniões aprovadas pelo governo ou pela autoridade dominante são permitidas e, com isso, limitando o debate político, o debate público e a capacidade dos cidadãos de tomarem suas decisões informadas, baseadas no fato de ouvir e não ouvir apenas uma voz, ouvir a voz da divergência. Em resumo, a censura é prejudicial à democracia porque mina a liberdade de expressão, a diversidade de opiniões, a responsabilização do governo e a confiança pública para manter uma democracia saudável. É fundamental proteger e promover a liberdade de expressão e garantir que as vozes de todos os cidadãos sejam ouvidas, independentemente de suas opiniões ou afiliações políticas. É importante lembrar que a liberdade de expressão não é apenas um direito fundamental, mas também um pilar essencial da democracia. Eu posso discordar de quem pensa diferente de mim, posso debater sim com qualquer um sobre qualquer questão, mas jamais silenciá-lo, mas jamais impedir o direito de o outro se manifestar de modo diverso ao meu. Isso é democracia, isso é liberdade de expressão. Tantos falaram, senhor presidente, eu concluo aqui de verdade, tantos falaram do Bolsonaro, tantos falaram do Bolsonaro, criticaram sua relação com a imprensa, imprensa que o perseguiu, que o maltratou, e ele também em dados momentos deu chute na canela, às vezes até em situações que a gente, quem era mais próximo dele, presidente, mas nunca se ouviu dizer que no governo do presidente Bolsonaro alguém tenha sido perseguido ou impedido de exercer o seu papel que alguém tenha sido silenciado. Não foi no governo do presidente Bolsonaro que criou um órgão cala-boca da imprensa. Não foi no governo do presidente Bolsonaro que se criou o comitê da verdade da imprensa, da liberdade vigiada ou da liberdade controlada, o controle social da mídia. Não foi no governo do presidente Bolsonaro. O Ministério da Verdade não foi no governo do presidente Bolsonaro. Pelo contrário, o presidente Bolsonaro sempre defendeu, mesmo tendo a postura que teve e é preciso olhar para a situação entendendo como ele era tratado. Eu vim da imprensa, defendo, vou defender sempre o direito profissional da imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação do pensamento. E Girão falou certo aqui, não é a defesa do Estadão, nesse caso da Glaze, é a defesa sobretudo da profissional de imprensa. Pode-se discordar dela, mas é preciso defender o seu papel, a sua dignidade, a sua honra, o seu profissionalismo. Mas, repito, Bolsonaro não criou nenhum órgão de controle da mídia. É justamente esse governo que vem com discurso de defesa da democracia que cria órgão de censura, de controle, cala a boca dos adversários, porque os aliados podem falar o que quiser. Senhor presidente, ontem foi na Argentina, Vitória de Milley, da direita. Em 2024, Trump, nos Estados Unidos. E em 2026, com Bolsonaro, no Brasil. pela liberdade e pelo progresso de nossa gente. Muito obrigado. Obrigado, senador Marcos Rogério. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.